Neste terreiro tem baiano feiticeiro Neste terreiro tem baiano feiticeiro Um barravento arrochado, quero ver sambaligeiro Um barravento arrochado, quero ver sambaligeiro Neste terreiro tem baiano feiticeiro Neste terreiro tem baiano feiticeiro Um barravento arrochado, quero ver sambaligeiro Um barravento arrochado, quero ver sambaligeiro Neste terreiro tem baiano feiticeiro Neste terreiro tem baiano feiticeiro Um barravento arrochado, quero ver sambaligeiro